Um roubo cinematográfico na França. A comitiva de um príncipe saudita foi cercada e roubada no meio da rua. Bandidos levaram 250 mil euros, o equivalente a 750 mil reais e documentos diplomáticos. Ninguém foi preso. Foi nesta saída que o crime aconteceu. Marcas de pneus ficaram no chão em que a comitiva foi cercada pelos assaltantes armados com fuzis. O local do incidente, Porte de la Chapelle, é um dos poucos da cidade que não tem câmeras de vigilância. A polícia disse que o caso é inédito e que a quadrilha planejou o crime e teve apoio de alguém ligado ao príncipe. A embaixada não divulgou o nome do integrante da família real assaltado. Mas você sabe como surgiu e como é formada a monarquia da Arábia Saudita? O Jornal da Cultura explica. O Estado Saudita surgiu na Arábia Central em 1744 e levou o nome de seu fundador, Mohamed bin Saud. Em 1927, o sultão Abdelaziz bin Saud fundou a moderna Arábia Saudita e virou o primeiro rei da região, que tem 30 milhões de pessoas. Dez anos mais tarde, a descoberta de petróleo abriu as portas do território de clima árido para o mundo e tornou a região bilionária. A Arábia teve sete reis. O trono é sempre passado de irmão para irmão ou para filhos. O rei atual é Mohamed bin Abdelaziz, de 69 anos. Ele assumiu no início do ano, no lugar do meio-irmão, Abdullah. Estima-se que atualmente existam cerca de 15 mil príncipes no reinado, todos ligados a empresas de petróleo, comunicação, informática, entre outras. A Arábia Saudita é um dos países mais ricos do continente. Por isso mesmo, não é raro ver seus príncipes viajando e ostentando riqueza. Recentemente, um deles desfilou com carros banhados a ouro na Inglaterra. Apesar do avanço econômico, o país é considerado o mais retrógrado do mundo em relação às mulheres. Elas não podem trabalhar, usar calças nem dirigir, e só saem às ruas acompanhadas pelo marido ou por um parente. Apesar do avanço econômico, o país é considerado o mais retrógrado do mundo em relação às ruas.